Os danos materiais causados pelos terremotos de 6 de fevereiro na Turquia superam 100 bilhões de dólares, o equivalente a quase 520 bilhões de reais. A quantia é resultado de um cálculo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco. Está claro que só em danos materiais o valor ultrapassa 100 bilhões de dólares. Embora as estimativas se baseiem ainda em dados provisórios, o montante será apresentado em uma conferência de doadores prevista para 16 de março em Bruxelas para ajudar a reconstrução. Atualmente, o apelo urgente para a construção de um fundo de 1 bilhão de dólares lançado em 16 de fevereiro atingiu apenas 9,6% do valor. De acordo com balanços não definitivos, o terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro de magnitude 7,6, matou 46 mil pessoas e feriu 105 mil na Turquia. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias da Turquia. O tremor também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimam o número de mortos em quase 6 mil pessoas.